Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos retratar uma empresa que faz parte dos maiores grupos empresariais aqui no Brasil, uma empresa que surgiu do grupo COSAM, uma ramificação do grupo COSAM. Estamos falando aqui da Raiz em SA e a Raiz em SA que inclusive já havia passado aqui pelo canal Silas Negrafe, estamos agora atualizando as informações da empresa, atendendo aqui a pedidos dos nossos inscritos e no caso dessa empresa a indicação veio lá do Amaral Tube. Ô Amaral, que prazer ter você conosco, seja muito bem-vindo, uma honra poder lhe atender, Amaral. Bem como também quem sugeriu essa empresa foi o Josélio da J3 Padaria. Ô Josélio, que bom ter você com a gente, Josélio, uma honra também poder lhe atender. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Mas caso vocês também queiram participar aqui no canal, é fácil, basta entrar aqui no canal Silas Negrafe e manda sua inscrição, faça sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que também estão disponíveis na plataforma Hotmart, inclusive se você quiser aprender a fazer análise de balanço, como que a gente interpreta a situação econômica e financeira de uma empresa, é muito fácil. Basta entrar aqui, na descrição tem o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai aprender todos os processos ali pra gente poder analisar uma empresa. Aí o valor é apenas R$ 40,00. R$ 40,00 ainda você recebe todo o material de apoio pra poder participar do curso. Mas vamos falar então da Raizen, Raizen que, na verdade, a história dela começa em 1936 e começa através de Pedro Ometo, João Ometo e o Mário Tedini, que na época os três se unem e adquirem uma usina de produção de açúcar, que é a usina Costa Pinto. E a partir dali então começa a desenvolver dentro desse segmento, até chegar no ano de 1949, quando eles compram mais uma empresa, é CRIO, né? Mais uma empresa, que é a usina da Barra. Também nesse ano, quem assume todo o comando do grupo foi o Orlando Ometo e através das mãos do Orlando Ometo que o grupo veio se desenvolvendo na década de 50, 60, 70, 80, até se transformar na maior produtor de açúcar e de álcool aqui do Brasil. No ano de 1986, quem entra também no comando da empresa ali na sociedade foi o Rubens Ometo e através também do Rubens Ometo a empresa recebe mais um impulso e ela continua no seu processo de crescimento. Até chegar no ano de 2000, quando eles trocam o nome da empresa para COSAM e desde 2000 então passa a ser utilizado o nome de COSAM. E a partir daí começa todo um processo de expansão, inclusive com a compra das operações da Exxon, que seria a Exxon na época, a Exxon aqui no Brasil. Então a partir desse momento eles adquirem toda a distribuição da parte de lubrificantes da Exxon e depois na sequência também toda a rede de postos e combustíveis da Exxon passa a ser agora do grupo COSAM. Também na sequência passa a operar no setor de logística através da RUMO. Aí eles criam a RUMO para fazer toda a parte de logística. Por quê? Porque já tinha a produção, tinha agora a comercialização e precisavam desse meio campo ali que seria justamente a parte de logística. Então eles criam a RUMO. RUMO que depois daí se fundiu também com a ALL Logística. Na sequência daí vai ampliando a sua participação. Em 2011 eles fazem uma joint venture com a Shell e aí passam a representar a Shell aqui no Brasil também e ter uma participação da Shell. E que depois, na sequência, acabaram adquirindo todos os ativos na parte de distribuição e de comercialização da Shell aqui no Brasil. Então hoje quando você passa nos antigos postos ESO viraram tudo bandeira Shell e os postos Shell hoje é tudo parte do grupo COSAM. E aí na sequência vai ampliando cada vez mais a sua participação. Inclusive, indo para comercialização e cogeração e comercialização na área de energia, principalmente na parte de biomassa. Tanto que no ano de 2021 também eles adquirem a empresa Bioserve justamente para trabalhar na energia vinda da biomassa. Em agosto de 2021 eles fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto e passam a ter as ações negociadas na Bolsa com a raiz 4. Até porque a raiz 3 é praticamente free float é zero, está tudo na mão dos controladores. Então é a raiz 4 que está na Bolsa. E vem ainda nesse processo de ampliação, adquirindo agora recentemente também toda uma rede de distribuição no Paraguai, que é a BIR. E com isso então a raiz vem crescendo cada vez mais. Mas para que possamos saber como está a situação da raiz, trago para vocês que os balanços de 2019, 2020 e 2021 e as informações mais recentes de setembro de 2022. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Raiz em Energia SA e trago para vocês que é 2019, 2020 e 2021 e também as informações mais recentes apresentadas pela companhia no dia 30 de setembro de 2022. Começando pelo ano de 2019, vamos entender o que é a raiz através dos seus números. É uma empresa de R$ 29 bilhões lá no ano de 2019, todo ativo da empresa, todos os bens e direitos, tudo aquilo que fazia parte da estrutura de funcionamento da empresa. E desses R$ 29 bilhões, o capital de giro, o ativo circulante, totalizava R$ 13.395 bilhões, equivalente a 45,9% de todo o patrimônio da empresa. E era composto por dinheiro que a empresa tinha em caixa, banca, aplicação, no valor de R$ 2.167 bilhões. Também os contos a receberam R$ 1.783 bilhões, R$ 4 bilhões de estoque e aqui os outros créditos, que são os impostos a recuperar, no valor de R$ 5.318 bilhões. Já para 2020, a empresa fecha agora com ativo total de R$ 31 bilhões, uma pequena elevação em relação a 2019. E esse aumento aqui se dá justamente no capital de giro, que pula para R$ 14.438 bilhões. Desse valor, a empresa fecha com R$ 2.604 bilhões em dinheiro, caixa, banca, aplicação, R$ 2.438 bilhões em contos a receber e os estoques que eram de R$ 4.403 bilhões. Já para 2021, ocorre o IPO da empresa e nesse IPO, aí a empresa pula de R$ 31 para R$ 100 bilhões. É todo o patrimônio da Raizen, apenas da Raizen. E aí, consequentemente, com toda essa entrada de recurso, existe aqui todo um investimento dentro das imobilizações estruturas, inclusive com aquisições, fechando com R$ 33 bilhões. E o capital de giro vai para R$ 47 bilhões, mantendo aqui os 46,9%, então uma regularidade no tamanho do ativo circulante em relação ao ativo total. Nesse valor aqui total que nós temos no ativo circulante, a empresa registra R$ 8 bilhões e R$ 200 milhões em dinheiro, em caixa, banca, aplicação, aumentam contos a receber para R$ 6,2 bilhões e também os estoques aumentam para R$ 9,931 bilhões. Chegando agora em setembro de 2022, a empresa fecha com R$ 105 bilhões de ativos. E o capital de giro fechou com R$ 51,843 bilhões, 49,1% de todo ativo da empresa. Diminui aqui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, fecha com R$ 6,6 bilhões, aumenta o conto a receber, que agora é de R$ 8,692 bilhões e os estoques quase que dobram, eles chegam aqui a R$ 17,430 bilhões. Então olhando aqui o que é a raiz em termos de tamanho, era uma empresa de R$ 29,31 bilhões, foi para R$ 100 bilhões e agora R$ 105 bilhões. E o capital de giro, que era de R$ 13, foi para R$ 14, para R$ 47 e agora com R$ 51 bilhões. Mas naturalmente que todos esses recursos que estão no ativo, eles são provenientes lá dos grupos do passivo, registrados aqui pelo capital de terceiros, que é o passivo circulante e não circulante, que dá o total do endividamento, e também pelo capital próprio, que é o patrimônio líquido. E nesse ano de 2019, o endividamento era de R$ 25 bilhões, o que correspondia a 85,8% de todo o ativo da empresa. Então dos R$ 29 bilhões que a empresa tinha de ativo, ela devia 25, ela devia 85,8%. Em 2020, o endividamento aqui praticamente se mantém aqui nos R$ 25 bilhões, só que o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 82,1%. Chegando em 2021, aí a dívida sobe, porque olha aqui, ela vai para R$ 78 bilhões e desses R$ 78 bilhões, também nós temos aqui R$ 37 bilhões de passivo não circulante, financiamento de longo prazo, existe aqui um aumento nos fornecedores também, aumenta os fornecedores, aumenta as outras obrigações da empresa, mas mesmo com esse crescimento nominal aqui, o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 77,8%. E o IPO nós vamos ver aqui no PL, que ele pula de R$ 5,6 bilhões para R$ 22,2 bilhões. Então com esse aumento de recurso aqui, de capital de terceiros e de capital próprio, é que possibilitou esse crescimento na empresa, que de R$ 32 bilhões foi para R$ 100 bilhões de ativos. Chegando agora em setembro, o endividamento fecha com R$ 83 bilhões, porém, como a empresa tem aqui um ativo total de R$ 105,00, esse endividamento corresponde a 78,8% de tudo que a empresa tem. Então o endividamento que vem com R$ 85,8, cai para R$ 82,00, vai para R$ 77,8 e agora sobe um pouquinho, fechando em 78,8%. Olhando agora os resultados produzidos pela Raizen, em 2019 ela tem um faturamento aqui de R$ 100 bilhões de reais. Já em 2020, destacando que foi o ano da pandemia, o faturamento da companhia caiu aqui para R$ 89 bilhões. Em 2021, aí o faturamento praticamente dobrou, foi para R$ 191 bilhões de reais. E agora em nove meses do ano, acumula aqui um faturamento de R$ 130 bilhões de reais, correspondendo aqui praticamente a 12 meses, se formos fazer uma projeção, a um faturamento de pelo menos R$ 170 bilhões de reais, é a estimativa de faturamento para 2022 da Raizen. Mas mais importante do que esses números gigantes aqui de faturamento, é esse número de baixo aqui, o lucro líquido. Em 2019, ela fecha com R$ 2,1 bilhões de lucro líquido. Em 2020, com a queda do faturamento, o lucro também caiu pela metade, para R$ 1,3 bilhão. Em 2021, aí o lucro já pula para R$ 3,24 bilhões. E agora, em nove meses do ano, a empresa vem acumulando um prejuízo de R$ 327 milhões. Olhando aqui, naturalmente, que a Raizen, como ela é uma produtora comercializadora de energia, então ela tem um custo para produzir, tem um custo para vender, e esse custo, ele equivalia aqui em 2019 a R$ 95,2. Em 2020, manteve R$ 95,2. Em 2021, o custo, ele reduz para R$ 93,9. Porém, agora em 2022, a empresa vem trabalhando com custo de R$ 96,3%. Então, vejam que a margem bruta da empresa é bastante baixa, R$ 4,8, R$ 4,8, R$ 6,1, e esse ano, apenas R$ 3,7. A empresa tem as despesas de funcionamento, que são as despesas administrativas, as despesas comerciais, que totalizavam aqui 1%, sobe para R$ 2,7, sobe para R$ 2,9, e praticamente se mantém com R$ 2,8. E o problema da empresa também está aqui, nesse resultado financeiro, que as despesas financeiras são maiores do que as receitas, totalizando aqui 0,7% em relação ao faturamento, 0,4%, 1% e 1,5%. Então, devido a esse aumento de custo, e devido também ao aumento da despesa financeira, é que provocou esse prejuízo que a empresa vem enfrentando nesse ano de 2022. Olhando agora nesses gráficos, trago para vocês aqui a situação financeira da raiz, através do primeiro gráfico ali, que é a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, onde lá em 2019, para cada R$ 1,00 de dívida, a empresa dispõe de R$ 0,81. Em 2020, R$ 0,86. Em 2021, R$ 0,77. E agora em 2022, R$ 0,79. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida, que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas R$ 0,79. Então, vejo que hoje, a empresa não teria capacidade de pagar todas as suas dívidas com aquilo que ela tem. Porém, como grande parte das dívidas é de longo prazo, então vamos olhar um outro gráfico, que é a liquidez corrente, que mede apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, lá em 2019, a empresa tinha uma disponibilidade de R$ 1,12, que se manteve em 2020, também em R$ 1,12, sobe em 2021 para R$ 1,16 e agora em 2022 para R$ 1,28. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia da empresa, ela dispõe de R$ 1,28. Então, o que ela tem? Paga as dívidas sem problema nenhum, não tem problemas financeiros. Claro que a empresa não trabalha com uma folga financeira, ela tem uma folguinha financeira, porém, nada que seja assim extremamente confortável, mas enfim, não tem problemas financeiros. Já nesse outro gráfico aqui, olhamos o endividamento, o comportamento e o tamanho da dívida da Raizen, que sai lá com 85,8% em 2019, 82,1% em 2020, 77,8% em 2021 e agora em 2022 vem trabalhando com 78,8%. Isso quer dizer que de tudo que a empresa tem, ela deve 78,8%. Nesse outro quadro, trago para vocês aqui três indicadores relacionados à rentabilidade da empresa, começando pela margem líquida, que mostra o quanto a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita. Então, vejo que a margem da empresa, a margem líquida, muito baixinha, 2,1%, mas é normal dentro dessa atividade. Tanto é que se compararmos aqui com a Vibra Energia, com a Ultrapar, também irão apresentar uma margem líquida extremamente baixa. Por quê? Porque são empresas que trabalham no giro, o ganho da empresa é no giro e não na margem. Então, é uma margem baixa com giro extremamente alto. Então, a margem líquida da raiz lá em 2019 era 2,1%, em 2020 cai para 1,2%, em 2021 sobe para 1,70%, e esse ano vem trabalhando com uma margem negativa de 0,3%. Isso por quê? Justamente devido ao prejuízo que a empresa vem apresentando nesse exercício de 2022, principalmente devido à elevação dos custos e das despesas financeiras. Já a retabilidade do ativo, ele vai medir quanto a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro do ativo. Ele sai com 7,2% em 2019, cai para 3,3% e agora em 2021 fecha com 3,2%. Então, em relação a todo investimento feito em 2021 até 2021, a empresa gerou um ganho de 3,2%. Não trago os números em 2022, porque como nós estamos usando critérios anualizados, então a informação acabaria ficando distorcida. Já a rentabilidade do PL é o ganho do acionista, quanto o acionista ganhou por ter as ações da raiz. Lá em 2019 ganhou 50,6%. Já em 2020, aí essa rentabilidade cai para 18,5% e agora em 2021 cai mais um pouco, fechando em 14,6%. Ao ter as ações da raiz, os acionistas tiveram um ganho de 14,6%. Como eu falei para vocês, não trago 2021, até porque seria também um indicador negativo em função do prejuízo que a empresa vem apresentando e por o critério ser anualizado, também a informação ficaria distorcida. Mas o que eu trago para vocês é esse outro quadro aqui com os demais indicadores relacionados às ações da raiz. Quanto que vale uma ação da raiz? R$ 2,11. Isso quer dizer o quê? O patrimônio da empresa, se fosse distribuído entre todos os acionistas, caberia a cada ação? R$ 2,11. Porém, para você comprar uma ação da raiz, hoje você vai pagar R$ 3,26, com base na cotação do último dia 16 de dezembro, quando dá a captura das informações para a gravação desse vídeo. Esse valor de mercado, sendo maior do que o valor patrimonial, ele nos dá um PVP, um preço por valor patrimonial, superior a 1, fechando a linha em 1,55. Mostrando o quê? Que as ações da raiz são vendidas com ágio de 55%. Tomando como base os últimos 12 meses, a empresa registra um lucro por ação de R$ 0,13. Então, estamos trabalhando aqui com os últimos 12 meses, porque se for trabalhar apenas com esse ano, esse número aqui seria um prejuízo por ação. Então, como são dos últimos 12 meses, ainda tem aqui um resquício de lucro de R$ 0,13 por ação, o que dá uma rentabilidade de praticamente 4%. Dividendos por ação. Esse ano de 2022, com base no lucro de 2021, a empresa distribuiu R$ 0,16 a título de dividendos por ação. E a relação preço barra lucro também com base no lucro dos últimos 12 meses é de R$ 25,81. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da raiz e os acionistas irão levar praticamente 26 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros que a empresa possa gerar com base no lucro que ela vem gerando nos últimos 12 meses. Freefloat, 53,67% das ações preferenciais. Então, apenas as ações preferenciais é que estão circulando livremente no mercado. As ações ordinárias estão todas na mão dos controladores. Então, as únicas ações que estão circulando no mercado é a raiz 4. Então, está aqui 53,67% dessas ações que estão circulando livremente no mercado. Tag along de 100%. Isso quer dizer o quê? Se a empresa for vendida, caberá ao acionista minoritário o mesmo tratamento que será dado ao acionista majoritário. Aproveito e trago para vocês aqui, apesar de estar constando nos últimos 5 anos, mas na verdade é desde 2021, quando foi feito o IPO da empresa em 2021, as ações alargaram com R$ 7,10. E durante 2021, vieram oscilando ali entre R$ 7,00, caindo um pouquinho ali para R$ 6,50. Ao entrar em 2022, a empresa tem um período de crescimento no valor das ações chegando ali a R$ 7,27 lá por volta de março de 2022. E desde então as ações elas vêm apresentando queda, com algumas oscilações ali para cima e para baixo, mas ela vem ali sempre numa tendência de queda, culminando com a sua menor cotação desde que fez o IPO, fechando com R$ 3,26 a sua cotação nesse último dia 16 de dezembro. Então, nesse gráfico você percebe quando que a ação da raiz teve seu maior valor, quando que teve seu menor valor e como que ela vem se comportando desde a realização do seu IPO. Tá então, mais uma empresa analisada raiz em S.A., parte de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, um grupo que começa do nada, lá em 1936 e vem aí todo num processo de crescimento, de desenvolvimento e hoje representando aí uma parte significativa da economia brasileira e a gente fica muito feliz em retratar todas essas empresas até porque há que se louvar o empresariado brasileiro porque lutar contra todas as dificuldades que nós temos econômica e politicamente aqui dentro do Brasil não é fácil e aí você montar uma empresa e chegar no porte que chegou o grupo Cozã que está chegando aí a raiz então não é fácil nós temos que louvar todo esse esforço aí do empreendedorismo brasileiro até porque graças a esse empreendedorismo brasileiro é que nós vamos gerar oportunidades nós vamos gerar renda nós vamos gerar empregos nós vamos gerar desenvolvimento e quando você compra ações ou pretende comprar ações e investir em empresas você está investindo justamente dentro do setor produtivo você está investindo justamente no crescimento da economia brasileira e natural é natural que você tenha retorno nesses investimentos porém na hora de fazer os investimentos nós temos que saber aonde que nós vamos investir escolher na empresa onde possamos sentir um pouco mais de segurança nos sentimos mais confortáveis ao investir nessa empresa até porque ao investir numa empresa você praticamente está entrando de sócio ou de sócia e aí naturalmente nós temos que saber com quem estamos nos associando mas principalmente saber como que está a situação financeira endividamento e lucratividade e rentabilidade isso tudo para que? para diminuir nossos riscos e aumentar as nossas possibilidades de retorno para lá na frente podemos construir um patrimônio que nos proporcione uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna que é o que todos nós merecemos dito isso bons investimentos para vocês tchau tchau